Eu vou comprar o meu teto e o mito para te levar E quando chego em casa, doido pra te ver A minha ansiedade aumenta, subo as escadas a correr Assim que vejo a porta, grito amor já estou aqui Mas tu não respondes, tu não respondes Dói demais Ai, como dói Quando um alimento é ardido, meu coração é partido Dói demais Ai, como dói Se sopas de duas da manhã, pergunta não chegaste Eu liguei mais de mil vezes, mas nenhuma que eu nasce Isso já não é normal Com certeza a luz se passa Antes tu até escondias, mas agora nem disfarça Nenhuma relação se segura só de um lado Eu não sou perfeito, mas também não sou culpado Eu queria acreditar Eu queria acreditar que tu já quis te dar linha Mas nem algo me diz que tu não estás sozinha Dói demais Ai, como dói Ai, como dói Ai, como dói Dói demais Dói demais Dói demais Ai, como dói Dói demais Dói demais Dói demais Obrigado.